O que é já, hein? Feste! Oi, ontem eu tava precisando, sabe de que de você? Que eu liguei pra você, pra você mandar uma foto sua, velho, depois de quando vai ficar olhando, vai ficar rindo assim, olhar assim. Eu sou alguma palhaça, você quer rir, vai pro YouTube, vai vídeo de que é palhaça. Ontem à noite, ele mandou mensagem no WhatsApp, ele mandou uma foto sua pra mim ficar rindo, eu digo, foi chutar, hein, menino? Eu sei nada pra fazer, o sono não vinha, ele também ficou sem sono, levou pão pra noite toda. É mentira, eu tava dormindo, eu dormi cedo demais, meia-noite fiquei sem sono. Comer uma feijoada pra lá, deve ter que chutar. Eu não como não, feijoada, eu tô mesmo, mentira. Como não, comida forte. Ó o Belmar que lá atrás, ó. Chico! Deixa ele quieto, eu vejo ele. Eu vou lá, eu vou tomar cerveja. Moleque que adianta um dia, depois de tantas cachaçadas de Salvador. Já me tremei lá para Deus de novo, Chico, eu não vou não. Não vá não, mas você tá mais gostosa, viu? Olha, que short, olha. Quem quiser que vai nessa maçã aqui, vai, vai dentro, nessa maçã. Isso, eu tô com cabelo de um deles, meu, Júlio. Quando eu vou ter o cabelo imaginário, eu tô gostosinho. Eita, tá. Tá não, tá com a Elu ainda, menina, na bolada dele. Ah, vem aquele meu pute lá. E os caras tudo doido por você, hein, Salvador, que eu já soube, né? Não, eu não disse que eu sou feio, ninguém me engano. Eu não disse nada, os caras tudo doido, né? Não sei nada não, gente. Enquanto só você estava em Salvador, né? Sim, enquanto foi resolver os negócios, né, Júlio? Sem os negócios. E os caras ainda estão gostando? Eu mandei ele pra casa do caralho, quando ele deu pra lá, viu? Meu Deus, tá. Mas a bicha tá gostosa mesmo, viu? Tá decidida, ó. Ó, seguidão de solteira aí, ó. Pra não mandar direto pra mim. Tem que aproveitar, né, minha filha? Não é que tu dá e bota, o bop. Fazer o quê? Vou não, mano. E aí, ô, você tá toda errada. Sem capacete, viu? Sem capacete. Olha, padiva. Tá pensando que a terra aqui é sem lei, viu? Ah, tá tudo certo. Deu pra lá. Eles tão pensando que a terra aqui é sem lei, que eles tão sem capacete, sem nada. Olha, olha, olha. Ai, nem meia. Chama a minha velha. Gente, olha, tá amigo. Uma loira, uma morena, uma uiva. Uma loira, uma morena, uma uiva. Viu, não? Polícia militar, pô. Ai, neném, cadê ele? Ele morre com o meu pé, eu acho que eu não peguei em dúvida. Quantos dias? Neninha! Gente, ela é doida. Neninha, você é doida, velhinha. Eu tava com saudade de sentar aqui, que é cada um mais duro. Neninha! Quantos dias aí? Neninha! O quê? Ai, querida! Uma? Ai, neném, chupa meu velho do pé, neném. Eu tô goiando. Você é doida! Peraí, eu tô doida. Dá mais um aí, é? Não, eu tô mais doida. Dá e a polícia bater aqui. Pelo amor de Deus, não. Parabéns, o pessoal do condomínio já gostou de você, viu? Já soube da roupa. Parabéns. Tchau, viu? Tchau. Não gosta da gente não, você viu? Vai, cadê o dedão? Tá aqui, não sei. Mas não se preocupe, viu? A cutícula que vai resolver é ele. É verdade. Ai. Oh, não, oh, não, oh, não, oh, não, oh, não, oh, no, 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 oh, oh, no, oh, oh, no, oh, 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 oh Obrigado.